Olá pessoal, estou aqui em mais um vídeo e hoje estou aqui no Draw A Stickman Epic 3 Não gravei o 2 nem o 1 porque deu um probleminha que eu não consegui terminar tudo Não quero contar pra vocês o que aconteceu, mas tudo bem Então vamos lá, começar o jogo Vamos lá, ó, que bem feito Os monstros que eu acho que vai ter também Conectando, ó, ali também, né, que isso não faz parte do jogo Mas tudo bem Tá conectando E agora? Cobrando com a tela? Ah, agora sim, ó, aparecem umas fantasminhas lá no fundo E uma corzinha rosa Todas as ferramentas podem ser... Ah, não deu tempo pra eu ler, tava pequenininho Vou desenhar o seu herói Ok, vamos desenhar o meu herói Eu, né, faz a cabeça certinha Assim, pronto, agora... Aqui, ó Ah, não, quer saber? Eu vou fazer de outro tipo A cor do meu Stickman pode ser preta mesmo Aqui, né, né, não curta um fade, gente, né, é que... Assim, é uma aplicativa muito mais ruim Desculpa, mas... Não, se é pro marrom Ah, é isso que eu tava precisando Deu pintar aqui, né, senão não vai dar certo O que eu quero dizer Aqui também Não pode esquecer dessa parte Pronto Que é assim que vai ser Minha roupinha aqui, né, né, também tem, né, aqui, esse negocinho aqui, essa parte Camiseta E hora branca Aqui, né, porque senão vai ficar transparente minha cara, né Que é isso Colocar preto Ah, não tinha que ser tão feio assim, rapaz Para, você desenha tão bem É, eu não tô desenhando muito bem Desenhando antes, não Que é isso Fez Ok, calma Sim Não, sorrisinho, mas aqui Pronto Agora laranja para marrom O meu cabelo Ah, como eu costumo fazer o meu cabelo de azul, é mesmo Cabelo de azul, não sei porquê, mas eu faço Toda hora Toda hora Todo dia Todo dia Bem bagulho Deixa eu desenhar aqui Assim, com os toques mais, né, escuros, né, como é o cabelo Não, não fica tão feio assim Dá para entender Pronto Agora colocar o preto, né, um pincel gigante Que vocês sabem Se eu tivesse um poder O meu poder seria De De Ter um pincel gigante Que podia desenhar tudo que eu queria Imagine só Agora colocar vermelho aqui, né Porque o pincel tá sujo Aqui, ó Também aqui É, não, acho que não vai ficar do jeito que eu imaginei O que que eu faço? De outra ponta? As cores? Pronto Pronto Agora aqui, né, do pincel E, ó, tá ficando bonito o meu pincel Agora minhas pernas aqui, né Aqui o shortzinho Pintar o meu short, né Pra não ficar feio E as perninhas Quem achou meu desenho bonito? Ah, e uma cara de raposa Porque quase tudo que eu gravo vídeo Eu gravo como se eu fosse uma raposa Pois eu amo raposas É, até que ficou bonito Agora 3, 2, 1 E... Ah, é mesmo Parece que eu vou colocar um nome Não, não, não Cerra Deixa aí eu só pra... A cauda, né Pronto Agora sim, né Ah, já apertei Eu vou mudar uma cor Porque ficou meio estranho Mas vamos ver como eu fiquei Mas vamos ver como eu fiquei Uau, que eu fiquei bonito, ó Ah, uso o lápis de água para fazer plantas Que terem Mas eu nem tenho lápis de água Mas eu acho que nesse aí vai ter Vamos esperar Hum, deixa eu fazer aqui, ó Ah, seu livro Explore... Ah, manda o... Quem gritou aqui? Ah, é eu que caí? Olha como eu fiquei fofo Uau E o menino, ó Tá, o que ele vai fazer? Bem-vindo à Vila Palito Essa é a nossa casa Esse lugar é muito especial Eu construí pela primeira tinta Há muito tempo É, tô imaginando também É a primeira morada E a primeira casa Todos os lugares Vêm desse lugar Onde acontece Ou reflete Todos os outros Oh, e aí vem nosso povo Olá, pescador Ainda coletando seus minhocas? Bem-vindo, capetas Vamos... Ah, como vai o joelho? Ó aqui Olha um palhaço Que fofos Uau Que tremendo tudo Ah, não pode Ah não O vento vai atrapalhar tudo Precisamos encontrá-lo Se você volta Pegue minha chave E vai abrir o portal Ah, siga-me Ok Eu pulei Eu pulei Vamos ver no que isso vai dar Já travou tudo E apareceu um novo botão Caderno Outro de outro caderno Talvez você precise Um lugar Em vez De uma vez Para vencê-la Ok Tá carregando E o menininho dançando Já isso não é um menino É uma cor Rosa Uma cor rosa É isso Ok Onde a gente Foi parar Ok Caiu no lago Na cachoeira Não, ele caiu Ah não Ele não sabe voar Muito menos nadar Eu acho É, é um caderno É um caderno O caderno significa Agora eu quero ver Como ficou eu Uau Olha que bonito Que sou eu Minha caudinha de raposa Tudo Ok Pegar Para desenhar E para fazer Que vai crescer Ah, entendi Acho que é para ir para lá Olha que bonito Ali tem uma cabra Cabra Tu é do bem? É, acho que ela é Tu é do bem? Tu é do bem? Me diga que tu é do bem? Ela é do bem Tá pedindo para fazer Água ali Mas por quê? Ah, cresceu para a cabra Comer Opa Aquelas lá Roxinhas São do mal Eles morrem com a natureza Peguei alguma coisa Aqui Ó, peguei três Passei de tronco Desce a cachoeira Ó, o pescador É o pescador? Eu acho que é Esse terremoto Mandou Meus botas Para outro Ah Se eu me encher Arruinou Tô falando Como a gente Vai para casa Não sei Ó a chave Que eu consegui Resinerta O portal Ok Pega Pela cachoeira Tem o cabra Do mal Ali Agora Ela está indo Lá Né Eu acho que ela Vai virar do bem Aqui ó Peguei outro Também Acho que aquela Também é para pegar Hein É mesmo E ó Também tem uma poção Aqui ó Ok Já sei disso Não que eu nunca joguei Né Pois esse jogo Chegou hoje Eu acho Eu acho Acho que aquilo é um Checkpoint Ó Marquei ali E agora Desenhe Uma picareta Ok Uma picareta Fazer rápido Porque o vídeo Tá ficando muito longo Vocês acham que eu não prestei atenção no vídeo Mas eu prestei em tudo Mas eu prestei em tudo Deu aqui ó Agora tem alguma cor cinza aí ó Dá para mim prestar uma cor cinza Cinza nem cinza Branco é cinza Eu acho que não é Eu acho que não é também Mas vai ter que ser Pois cinza não tem aqui Ó Pelo menos Fiquei uma picareta bonita Né Não é aquelas picareta feia Que o povo inventa É uma bonita Pronto Já fiz uma picareta Ah Esqueci do nome Ah Mas eu podia ser Jamanta mesmo Termina Nem coloca o nome Nem coloca o nome Na picareta Jamanta Como eu sou uma jamanta Bom Que tanto tem aqui Fizendo picareta Mas nós vamos Aquele lugar Lá Ok Ok Uma picareta Também já sei Pula 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 Ok Isso eu não sabia Mas Mas eu dou pelo menos Aqui Agora aqui Ah Dá mesmo para quebrar Claro É uma picareta Eu já peguei tudo aqui Né Ó Aqui está pedindo Alguma coisa Né Isso Por que está Falando assim Coletar Eu coloquei os dois Para o barulhinho Legal Eba Que isso Por que está O melo aqui O melo De ganho Ah É para pular mais alto Deixa E aqui Né Por que que essa não dá para eu quebrar Isso é estranho É Não dá mais para segurar Vamos pular aqui E o que tem aqui Tatatatã Tem um monte de coisa Mas Então eu não vou ter Nada Tá ó É só dizer Não fazer nada Mata tudo isso Mata tudo isso Matei todos os bichinhos Que dor dela Que dor dela